E aí, filhão? E aí? Olha só, eu tava pensando em começar a te dar uma mesada. Sério, pai? Nossa, que top! Sério. Pensei em começar com um valor de 300 reais. E eu acho que tá de bom tamanho. E tu, o que que tu acha? Pai, eu quero que a gente faça de outra maneira. Você me dá um real no primeiro dia do mês. E a cada dia que tu passa, você vai aumentando um real a mais do que no dia anterior. Um, um, o que você acha? Vou somar aqui pra ver quanto é que vai dar tudo isso aí. Pera aí. Ei, garoto esperto. Tá, vamos fazer assim então. Você que me prometeu que vai continuar ainda bem na escola, hein? Tá. Uh, uh, vou ganhar mesada. Uh, uh, yeah, yeah, uh, yeah, 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 yeah. Não nega que puxou ao pai, né? Uh, uh, yeah, yeah, uh, yeah, uh, uh, uh.